No Cineasia de hoje nós vamos de Yaksha. Anjan, namanaya! Alô pessoas, tudo bom com vocês? Meu nome é Mano Gerino e hoje nós vamos de Yaksha. Esse foi o presente dos membros do canal pra vocês esse mês. O Cineasia é um vídeo de resenha de cinema que os membros do canal votam no que vai ser resenhado, mas todo mundo pode assistir, então sim, é um presente dos amiguinhos membros pra vocês. Se você quer ser membro do canal e quer aí ter o poder também de decidir qual vai ser a próxima resenha de cinema asiático, clica aqui embaixo em Seja Membro e conheça os planos de assinatura dos membros do canal. Yaksha é um filme do comecinho de 2022, original da Netflix, que sim, já está disponível na Netflix Brasil, tanto dublado quanto legendado. Então pode chamar seu papis, seu vovis, pra assistir no escurim da sala com os véio, que eles não vão precisar ficar lendo letrinha pitinininha. Já seu irmão mais novo de 6 anos, aí não é legal assistir junto, porque é filme de ação, né? Tiroteio. E isso não é coisa de criança ficar assistindo. Bota aí o pororô pra ele e deixa ele ser feliz. Estrelando, Park Hesu de La Caça de Papel, Coreia, inclusive tem resenha no canal. Park Jin-yeon de The Devil Judge. Yer de Meu Diário para a Liberdade. E Soor Kyung-gu de Nenhum Dorama. No caso, esse filme só tem um dorama lá em 1999, nem vale a pena. Agora, é filme. É filme que esse filme tem, viu? Uns 927 já. Um deles é Memórias de um Assassino. Um filme incrível. E aqui é ele que vive o protagonista, Yaksha. E vamos de curiosidade? Não é Yaksha que fala. Eu vou continuar falando Yaksha no restante da resenha, pra você poder decorar e saber o nome que você tem que jogar lá na Netflix pra achar o filme. Mas não é Yaksha. O correto é Yaksha. E como é que eu sei disso? Porque eu sei ler Hangur, minha filha. Que é o alfabeto coreano. Então eu sei que a pronúncia certa é Yaksha. E você também pode aprender o Hangur e aprender coreano. Eu mesma voltei a estudar coreano e agora eu tô estudando com o pessoal do Coreano Online. Que é um curso de coreano online. Eu me surpreendo com a qualidade do meu roteiro. Um curso super bacana que tem conteúdo novo todo dia. Que dá pra gente estudar no nosso tempo. Mas também tem ali uma frequência certinha pra gente seguir. Eu acho ótimo porque a gente nem fica ali largado, né? E aí de repente esquece de estudar. Não. Mas também não é tão rígido que tem um horário, né? Eu posso ali adaptar no meu dia. Hoje eu não posso às sete. Estuda às nove. Hoje eu não posso às nove. Estuda meio dia. Coloca ali no seu horário. Além disso, o conteúdo do curso é muito bem explicadinho. Dá pra gente entender bem fácil. E ele vai também aí seguindo os níveis do TOPIK. Que é o exame de proficiência. Proficiência. Em coreano. Então se você tá pensando aí em morar na Coreia, né? E ir pra lá pra encontrar o seu opá na hortifruti, gananjeria e casar com ele. Tu vai precisar de um TOPIK. Já é um ótimo curso pra você fazer também. E eu tô com um cuponzinho de desconto, minha filha. Manu 15. O link do Coreano Online tá aqui embaixo na descrição e no comentário fixado. Clica lá. Entra pelo meu link. O link importante coloca o seu cupom MANU15 pra você garantir 15% de desconto na sua matrícula. E nesse filme, Yatcha, Yaksha, a gente vai conhecer o Han Ji-hun. Que é promotor e ele é tipo promotor bom. Que não se corrompe, que não tem medo de lidar ali com peixe grande. E ele tá indo atrás de um cara de nome. Um cara super poderoso da Coreia do Sul. Só que a equipe dele faz uma bosta colossal. Eles invadem o escritório do cara pra conseguir umas provas. E você não pode usar provas conseguidas ilegalmente pra acusar alguém. Ou seja, eles precisam liberar o cara. O cara que eles sabem que é criminoso. Mas agora eles também cometeram um crime. E deram lugar pro cara ficar em liberdade. O Ji-hun é o único que não tava envolvido na besteira. E também é o único trouxa a ser punido. Não, mas é o fim da picada. Rebaixam ele pra um outro departamento lá. E quando ele chega, ele percebe que é um lugar totalmente largado. Que as pessoas só tão ali pra cumprir tabela. Porque é tudo muito devagar, desimportante, enfim. Um dia aparece lá uma chefona dos promotores. E ela quer que o sambê dele vá em uma missão. Atrás de Ji-kun In. Kang-in é da equipe de investigação. Mas ele tem mandado uns relatórios. Que claramente não estão reportando corretamente a situação que eles estão vivendo lá. Ela sente que o Kang-in tá escondendo algo muito perigoso. E é por isso que ela precisa que alguém vá até lá. O sambê tá fazendo corpo mole, né? Que é o que ele faz ali todo dia. E o Han Ji-hun acha que aquela é a oportunidade dele. Ele diz pra chefona que se ela deixar. E que se devolverem o cargo dele pra ele na volta. Ele vai lá pra descobrir o que que tá acontecendo. Ótimo. Ela manda ele pra lá. O que vai acontecer é que o Han Ji-hun pode até ser um promotor durão. Lá na Coreia do Sul. Mas ele é durão com a caneta na mão. Quando ele chega lá onde o Kang-in tá. Ele vê que o negócio é bem mais embaixo. A equipe do de Kang-in, e ele também, mais parecem uma gangue de mercenários do que funcionários públicos. Eles trabalham incógnitos em uma agência de turismo. Mas estão sempre saindo de lá, armados até os dentes. Pra se meter no meio de gangues que estão cometendo os mais diversos crimes ali. E atualmente, o que eles estão fazendo é ir atrás de uns agentes duplos. Que venderam informações da Coreia do Sul pra Coreia do Norte e pra China. E pra mais alguém. Eles vão atrás pra descobrir exatamente o que que eles estão vendendo. E é claro, pra vingar os agentes inocentes que foram assassinados por terem descoberto o esquema. O líder Zhang Kang-in é um homem impiedoso. Que por mais que ainda ande ali na linha do bem. Comete crimes pesados pra se assegurar de que a lei seja cumprida. Extremamente contraditório. Mas quando a gente vê a realidade criminosa ao redor de Kang-in e a sua equipe. Nos perguntamos se ele realmente conseguiria ganhar dos inimigos. Se ele andasse 100% na linha. Inclusive, quem que é? O Yaksha. O Yaksha. É ele, menina. Os Yaksha são espíritos que aparecem em crenças budistas, hinduístas e outros. São espíritos bons. Que cuidam da manutenção da natureza. Mas que também tem uma característica muito sombria quando necessário. Se escondendo, perseguindo e destruindo inimigos que podem estar colocando a natureza em risco. E é realmente isso que o Kang-in é. Um homem bom. Que está fazendo o bem. Mas que faz isso de uma forma extremamente sombria. Destruindo os criminosos que encontra no caminho. Não quero dar spoiler sobre exatamente o que os criminosos estavam querendo. O que que esses agentes duplos vendiam. E pra quem que vendiam. Mas é interessante ver como tem tudo a ver com a história da Coreia. E como a história se repete de novo e de novo. Quando a gente não aprende com ela. Também vamos ver que se fala muito sobre manipulação. E como a manipulação pode fazer um grupo ficar contra outro grupo. Quando provavelmente isso nem aconteceria se não fosse a língua do manipulador. E a boa e velha corrupção política, policial e institucionalizada. Que a gente sabe que a Coreia tanto gosta de expor e criticar. E tá certa ela né. Um filme de ação nos moldes padrão de filme de ação. Ou seja, tiroteio, perseguição de carro, é carro que explode, é moto que voa, é luta, facada. Aquela violência pra se ver com toda a família. Mentira gente, não chama as crianças não, pelo amor de Deus. É uma história simples na verdade. Sem esse negócio de ter 927 bandidos. Aí a intriga de um contra o outro, contra o outro, contra o um. Ah, isso sempre me confunde. E aqui não tem nada disso. O negócio é simples. Mas não é porque a história é simples que é uma história burra. Não, quando você entende o que tem que entender, quando você descobre ali o segredo. Você percebe que tudo aquilo faz muito sentido. Hesu está maravilhoso como sempre. Eu achei muito interessante assisti-lo em Yaksha. E poucas semanas depois vê-lo em La Caça de Papel. Porque são personagens que estão ali dentro de histórias de ação, correndo risco de morte, lutando, metendo bala. Mas a gente vê que são pessoas extremamente diferentes. Não é porque a situação em que essas duas personagens estão inseridas é parecida, que ele cai no mesmo estilo de interpretação. O cara está sempre super de parabéns. A história é fechada, mas termina com aquela coisa clássica coreana. E também clássica, né? De filmes de aventura e de ação. Que é aquela ideia de que a aventura continua. E pra mim isso é dos melhores finais, né? Eu sempre gosto quando é algo assim, que é fechado, acabou a história, eu não estou mais com dúvida. Acabou, acabou. Mas eu ainda posso pensar o que será que acontece agora com esses personagens? Lá no maravilhoso mundo dos doramas, onde as histórias nunca terminam. Obrigada aos membros do canal por terem votado em Yaksha. E obrigada a você também que está comigo até o fim desse vídeo. Aqui nos comentários, deixa uma indicação de filmes de ação pra mim, ou drama, claro, ou drama. E deixa também a palavra Yaksha. Assim, escrita na pronúncia correta. Yaksha. Assim eu vou saber quem que ficou comigo até o fim do vídeo. Não se esquece que se você quiser parar de falar Yaksha e começar a falar certinho, o link do Coreano Online com 15% de desconto na sua matrícula está na descrição do vídeo ou nos comentários fixados. Agora, aqui do lado, eu vou deixar pra vocês a resenha de Memórias de um Assassino. Que não é o Memórias de um Assassino do Sookyongu. Não, é outro. Tem dois filmes com o mesmo nome. E os dois são maravilhosos. Então clica lá e eu te vejo nos próximos vídeos. Nádia não é porra!